Salve, galera suave! Aqui é o Michael e eu tô começando mais um vídeo pra vocês. E mano, faz muito tempo que eu não tô trazendo vlog pro canal, porque eu tava... não sei explicar. Só não tava trazendo vlog, eu não consegui pensar nos vlogs bacanas, mas eu vou voltar a trazer vlogs. Vou tentar trazer um vlog todo dia, mas se eu não conseguir, me cobrem, tá? E eu tenho um recadinho muito importante pra dar aqui antes de começar esse vídeo. Vai aí na descrição, o primeiro link aí é a minha página no Facebook, cara. Eu tô fazendo lives no Facebook direto, quase todo santo dia. Então vai lá na minha página no Facebook, curta ela e comenta lá a hashtag VimPeloYouTube em qualquer post que tenha lá. Lembrando, eu tô tentando fazer lives todos os dias, então vamos lá dar aquela força. Não se esqueça de compartilhar quando vocês estiverem assistindo as lives, mas partiu pro vídeo. Acho que todo mundo já conhece, já sabe que eu sou completamente apaixonado por tatuagem, cara. Afinal, tem algumas no braço, um dinossaurinho, símbolo do Avic, número da casa dos meus avós, minha chinchila que... Morreu, não tá focando. Eu tenho essas tatuagens que eu fiz, acho que no ano passado, cara. Eu fiz todas essas tatuagens em três meses, porque eu tava muito viciado. Eu acabei ficando sem tempo, porque eu tava vindo muito pros Estados Unidos. Então eu acabei não fazendo mais tatuagens. Mas eu tenho alguns projetos salvos no meu celular de algumas tatuagens que eu quero fazer futuramente. E eu descobri que o meu amigo Educoff recentemente fez um vídeo, cara, onde ele comprou vários negócios de tatuagem. Não é de verdade, é uma tatuagem que você cola na pele, molha e ela gruda na sua pele e dura muito, mas muito tempo. E o Edu tá com esses papeizinhos lá no quarto dele. Ele já fez esse vídeo, ele não vai usar mais, sobrou muito, cara. E o mais legal, é uns desenhos muito grandes, são uns desenhos enormes, uns papéis enormes. Sim, é igualzinho aquele de chiclete que vocês compram um chicletinho e gruda na pele, passa uma água e fica. É idêntico a esse aí do chiclete, só que numa proporção bem maior, muito gigante. Bom, e vocês já devem estar imaginando, então, a minha ideia. Eu simplesmente vou ali no quarto do Edu, vou pedir pra ele, pra ele me lançar aquelas tatuagens que ele tem ali. E eu vou colar, cara, uma na canela, vou colar no outro braço, vou tentar achar uma pequena pra colocar no pescoço. Mano, eu vou tentar descolar umas tatuagens que eu sempre quis fazer na minha vida, mas eu ainda não tive tempo. Edu, sai desse jogo, que vício. Tá me chamando de saco, Maricola. Tá, deixa eu só falar, só quero pedir isso, me dá as tatuagens pra mim tatuar. É, vai embora, vai embora. Muito obrigado, Edu, obrigado, agradeço muito, vou lá fazer tatuagem. Descolha. Michael Lorenz gravando vlog? Vou fazer tatuagem. Ô, louco. Tem muitas aqui, ó. Ô, louco. Tem uns portugueses lá de Portugal, passando tempo aqui na casa, uns amigos nossos, bem bacanas. E o Nuno está desocupado, que é um amigo nosso aqui também, e eu pedi pra ele me ajudar, cara, a fazer essas tatuagenzinhas e me ajudar a segurar a câmera, porque eu vou fazer tatuagem no corpo inteiro. E aí, Nuno? Que demorada. Corpo inteiro, tatuagem. Ah, MC, MC. Não no corpo inteiro, eu vou fazer no braço aqui, ó, e vou fazer nas pernas. Não precisa de mais, tu já tens tatuagem, não precisa de mais. Mas tipo, as que eu vou fazer lá, são de papéis, elas saem. Ah, ok. Mas são testes pra mim ver como vai ficar, entendeu? O Gustavo então vai fazer mesmo com agulha. Exato, mas tipo, não vai ser o mesmo desenho, só que no mesmo local, entendeu? Por que você não faz uma pra testar também? Eu já quero fazer uma tatuagem há muito tempo. Então a gente vai testar também com você. Ok. Cola aí, cola aí, vem cá. Eu já escolhi esse desenho aqui, eu não sei se eu vou fazer ele na canela, é uma caverona aqui, aí tem umas armas aqui, uma bolsa. Isso é muito grande, tem que ser numa parte do mesmo grama. É, tipo, na canela eu quero fazer aqui, ó. Eu acho que cabe, né, ó, na canela aqui assim. Eu acho que sim. Então, vai ficar bacana. Mas, ó, tem muitos aqui, ó. Tem uns menorzinhos aqui pra você fazer, tem uns coloridos, mano. Olha, a gente tem muita tatuagem aqui pra fazer. Olha isso, o tanto. É que tá tudo embolado aqui, mas, ó, tem muita, mano, ó. Dá pra escolher um monte aqui, essa daqui também é bacana, ó. Essa aqui caberia certinho na canela. É, eu não sei. Eu já escolhi o meu. Eu vou fazer essa daqui primeiro na canela. Eu acho que eu vou fazer essa daqui na canela. E eu vou pegar uma pra fazer no braço também. Eu vou achar uma bacana pra fazer no braço, pra ver se fica legal. Eu acho que eu vou fazer uma colorida no braço pra testar, que eu nunca fiz tatuagem colorida e nunca quis. Mas quem sabe eu gosto das coloridas. Então vamos escolher uma maneira aqui colorida. É, aqui não tem colorida, não. Colorida é essas aqui, só. Acho que eu vou fazer essa daqui, ó. Eu gostei dessa daqui, eu vou fazer nesse braço aqui, ó. É muito grande. É, então, vai ficar legal. E acho que eu vou fazer no braço, depois eu vou escolher alguma menorzinha pra fazer no pescoço e ver como fica. Então agora, Nuno, é só a vez de escolher uma pra você fazer. Eu já escolhi minhas duas, eu vou fazer uma na canela e essa no braço. Depois eu vejo se eu faço outra em alguma outra parte do corpo. Ok, então eu vou escolher uma. Ah, vou fazer essa mesmo. Vai fazer essa daí? Então beleza. Ela vai ficar muito grande no braço. É, eu só não sei como a gente vai fazer isso. O Edu tava me explicando que precisa ficar submerso. A gente vai colar na minha canela, aí na medida que o papel vai molhando, a gente vai encaixando ela certinho na canela e tem que ficar submerso na água durante muito tempo. Então eu vou começar com a da canela, vou colocar a canelona na água ali e vou deixar. Tomara que fique bacana, cara. Vamos torcer pra que fique massa. E se ficar massa, eu vou mandar tatuagem quando eu chegar em Londrina na canela, que eu já tenho desenho e tudo. Justamente pra canela, que é bem massa. Só que eu tava com um pouco de medo e sem tempo de fazer. Mas se ficar legal, eu já chego e faço. Bom, pra começar eu acho que tem que tirar isso daqui, né mano? Não, essa parte é certa. É, sim. Eu só não sei, Nuno, se tipo, eu encaixo já ela na perna, porque eu acho que não, mano. Porque ó, o papel é duro. Entendeu? Não, mas eu acho que sim, não é mesmo? Tu encaixa assim, eu não sei, eu não quero estar dizendo que eu vou fazer assim, depois não é. Se der errado, a gente tem mais. Só que eu não quero que fique grudado. O Edu falou que dura bastante tempo, ela não sai fácil. O que eu vou fazer? Eu vou molhar ela primeiro pro papel dar uma amolada. O papel já ficou mole, ó aí, Nuno, tá vendo? O papel ficou mole, agora eu acho que vai, hein? Tem que encaixar certinho aqui, mano. Pera. É isso que eu falei, do papel ficar mole, porque o papel tava muito duro. Agora eu preciso encaixar corretamente aqui. Vai ficar muito grande, mas não tem problema não. É, o papel ainda tá muito duro ainda. E tá saindo na mão. Pera aí, eu vou ter que mergulhar meu pé. Meu Deus. Ó, você tá meio gelado. É que tá abaixo da água tá boa, já, né? Tá, água... Ah, é tipo, a hora que você coloca, você acostuma, a água fica tranquila. É, eu acho que foi. O problema é que eu tô sentindo que ela não tá grudando muito, mano. É que é uma parte muito complicada de se colocar. Não sei se tá indo muito certo, não. Mano, eu acho que isso aqui vai ficar esquisito demais, vai ficar muito torto. Não pode ficar... Deixa eu dar um jeito de não ficar. É, ela não pode ficar torta, mano. Eu acho que, sei lá, firmou aqui agora, ó. Será que elas têm que deixar bastante tempo? Eu não faço ideia. Aquelas mais pequenas devem ser mais rápido. Mas como é assim, grandona, eu não sei. É como se fosse aquelas de chiclete essa daqui, então... Não, mas as chicletes não é assim muito tempo, eu acho. É, é rapidinho, mas... Vou deixar um pouco mais, vamos dar uma olhada. Eu acho que já foi, ó. Pera aí. Ó lá, porque, ó, você viu puxando a afuio, ó. Uh... Ó, vamos ver, vamos ver. Pera aí que ela não tá indo direito algumas partes aqui, ó. Ela tem que dar uma passada aqui, ó. Ô, louco! O bagulho não foi, olha. Não ficou certinho. Não, mas ficou... Mas ficou bom, mano. Olha, e aí, mano? Foi em 20 segundos, mano. What the fuck? Rapidão, olha. Não, é a parte da mais tiras. Olha aqui. Ô, louco! Não, mano. Ô, louco, ficou da hora, hein? Não ficou certinho, não ficou exato. A caveira ficou meio complicada aqui, meio zoada, ó. Essa parte aqui. Não, Docs, acho que agora deve deixar secar, senão ainda vai... É, eu acho que tem que secar agora, mas tem que dar uma... É que ficou um pouco de água aqui, ó. Ficou massa, velho. Eu gostei daqui do negócio. Tá muito bom. É que a panela, eu acho que não foi muito bom. Primeiro que tem pelo ainda na perna. Quando você vai fazer uma tatuagem, normalmente o tatuador raspa a sua perna e arranca todos os pelos, porque não pode. Eu acho que era o certo também. Tem muito pelo na perna. Mas ficou legal. Agora eu quero ver numa foto, cara. Depois eu vou tirar uma foto e vou ver como vai ficar. Uma foto vai ficar melhor ainda, mano. É, eu gostei, mano. Nossa, eu acho que eu vou fazer. Se tirasse uma foto preta e branca, parece mesmo que é mesmo tatuagem. É, então, mas parece mesmo. Ela não é, tipo, tão fake. O único problema é que tá uns relevo estranhos. Quer fazer a sua agora? Bora. Então vai, vamos fazer a sua. O problema é que eu no braço tenho muito mais pelo do que o que tu tens na perna. Por isso, eu não sei. É. E o braço se calhar vai ser meio complicado por ali, não sei. Se calhar é melhor molhar, tipo... Não, aí cê deita aqui, entendeu? Ok. Eu acho que tá... Se me ajudar, tranquilo. Não, eu te ajudo. Mas, ó, ficou bacana, ó. Se cê vê, ó. Mas, ó, não parece que é mal feito. Os traços são muito bons, velho. Não, só as partes... Só aquelas partes que ficam mais ou menos. Mas, no geral, tá... Tá da hora. Tá direita, mesmo o relógio e tudo tá... É, tá certinho, ó. Ela ficou bem certinha, mano. Pessoal, tavas a dizer que nem sabia se ia ficar direita. Ah, tu já é tatuador. Muito tatuador isso. Agora é hora de testar a sua. Eu recomendo, primeiro, você, tipo, colocar ela deitada, assim, ó, na água. É, igual eu fiz, porque é pra dar uma amolecida e aí você encaixa um pouco melhor no braço. Ok. É muito grande pro braço. A que você quer fazer é menor? Um bocadinho mais da metade. Mas você não tem vontade, tipo, de fechar o braço, assim? Não, isso também tenho. Mas o que eu queria fazer, eu queria fazer um mocho, assim, mesmo, grande. Um mocho. Eu depois eu mostro. Eu até posso te mostrar depois aqui em vídeo. Beleza. Mas eu já queria fazer há muito tempo, só que eu tenho medo, depois me arrepender. É sempre assim, mas eu acho que depois de fazer uma, eu vou querer, tipo, tatuar o corpo inteiro. Acho que é mesmo o vício, porque é que mais pessoas falam. Agora, ó, você coloca ela assim. Não, não, acho que é assim, não. Assim mesmo? Não, era do outro lado. Assim mesmo? É, assim, ó, só pra dar uma molada. Você viu que ela faz um barulho? Uhum. Olha lá, ó, pronto. Agora deu uma amolecida, entendeu? Deu uma amolecida, agora coloca no braço. Isso não vai ficar bom, amiga. Não, tem que ficar bom. Calma. Eu teria que te ajudar, né, mas vou ver se eu consigo ajudar com uma mão, vai. Ó, acho que foi. Agora aqui, ó, vai encaixando certinho aqui, ó. Pronto, agora tem que fechar aqui, ó, e coloca dentro, coloca na água agora, vai. Coloca o braço inteiro na água. Vou tentar. E vai tentando, tipo, passar a mão nela pra ela ir saindo e tal. É tenso, aqui no braço é... Olha lá, já saiu, acho, ó. Não, ela descolou logo, WTF, ela descolou sozinha. É, é rápido. Não, mas não ficou, acho que ficou tudo mal. Ficou tudo... Ficou feio? Nem ficou assim tão feio. Nem ficou assim tão feio. Já saiu? Já, só que do lado ficou descolado. Ah, descolou do lado. Mas, ó, isso é muito rápido. Vamos ver? Mas ela saiu sozinha, mano. Levanta aí, levanta aí. Nossa, mano, ficou da hora, velho. Tá chave, chave. Olha isso, mano. Nossa, não, não tô zoando não, ficou legal mesmo, ó. Olha, ficou certinho. Deixa eu focar. Não, eu acho que ela saiu assim tão rápida, olha ali. Não ficou mesmo quase nada, mas... É, ela saiu rápido. É só do lado aqui, ó, que ela deu uma ondulada. Ah, pois deu. Falta esticar. Mas, ó, ficou da hora. Acho que eu vou fazer mesmo. Agora, depois disso, acho que eu vou fazer mesmo. Né, dá pra você ter uma base, né, agora, de como fica. Mas eu curti, ó, ficou o detalhe certinho, o olhinho aqui, ó, perfeito. Não, mas fica muito bonito. Isto é uma coisa que é... Que deve ser, tipo, um dólar o negócio. Eu pensei menos, se calhar, não sei. Mas ficou massa. Dá pra ter uma noção, dá pra ter uma noção. Se vocês quiserem fazer, se calhar até experimentem antes. É, acho que no Brasil não deve ter isso não, né, mas... Ah, no Brasil deve ser impossível ter isso, não sei. Em Portugal também nunca vi, assim, dessas assim, grandes. Só mesmo aquelas de chiclete. É, então, mas ficou muito massa. E a da minha canela aqui, já secou, ó. Ela já tá com uma textura, sei lá, tá sequinha, ó. E já parece que afirmou na pele mesmo. E não é fácil isso aí, ó. Ela é tipo um negócio que gruda, eu não sei explicar. É uma cola. Acho que vai ficar bastante tempo, hein. Esse é um pequeno problema. Enquanto tá molhada, é que dá pra ser. Depois tá molhada. É. Ah, mas dá pra você aproveitar, todo mundo vai achar que é verdade. Vai ter uma tatuagem massa no braço. Agora é minha vez de fazer no braço, vai. Vou fazer uma no braço. Bom, cadê a que eu escolhi? Eu não vi, mas acho que eu vou fazer essa daqui da carpa. Será que eu acho que... Ô Nuno, eu acho que aconteceu? Você fez a que eu ia fazer e você tinha escolhido essa. Acho que foi mesmo. É. Não, tem mais daqui, mas eu vou fazer uma diferente. Foi essa aqui que você fez? Não. Nossa, mas isso aqui é mais massa, ó. Não, essa aí é... Gostei dessa. Vou fazer essa daqui no braço. Tem uma metrilhadora ali. Tem um monte. Olha isso. Mano, eu não sei. Acho que eu vou fazer mais um monte. Vou fazer um pescoço em tudo quanto é lugar. Vou fazer de novo o mesmo processo, né. Molhar aqui embaixo. Ô Nuno, aproxima a câmera aqui. Ok. Pro pessoal ouvir o barulho. Mano, dá. Não, ela faz um barulho. Ela está lá. É. Eu não sei se dá pra vocês escutarem, mas tentem ouvir. Editor, aumenta o áudio e tenta colocar um pouco mais alto pro pessoal ouvir. Se liga só no barulho que faz. Ah, vai ser muito complicado a câmera pegar. É, não vai pegar. Ela faz um... Mas ela basicamente faz um barulhinho. Ela faz um... Eu não sei explicar, mas agora é hora de colocar, velho. Vai, eu vou colocar ela no braço. Eu vou tentar te ajudar também. Tá, vai, ó. Ah, peraí que é desse lado, né. Peraí, tem que pegar aqui certinho, ó. Foi assim. Aí agora vai aqui, ó. É complicado. No braço é complicado. Nossa, hein. É difícil mesmo. Parece a taceira, ó. Não, o que sai aqui é a logo do negócio. Nossa, eu achei na canela complicado, mas aqui é mais ainda. Tá, agora eu vou molhar aqui, velho. Tem que se eu não posso mexer o braço. Pois, o problema é esse. Foi aí que começou logo. Já tá saindo, já tá saindo. Já tá saindo já? É, ela já saiu já, aparente. É, ó. Já saiu? Já foi. Já saiu inteiro. É muito rápido. Eu achei que ela demorava um pouquinho. Não, mas... Ah, ficou com bolha. Sai bolha. Nossa, mas ficou certinho, velho. Não, ficou melhor. Tô louco, mano. Olha aqui, dá uma olhada. Não, e a manga aqui. Em cima, em cima, pronto. É, isso aqui sai, ó. Que é a logo do negócio. Mas aqui, ó, aqui tá perfeita, mano. Olha isso, velho. Pra grudar certinho, ó. E aí, ficou massa ou não? Fala pra mim. Ficou mesmo, tá. Nossa, ó, agora com a camiseta aqui, ó. Vê. Pá, se não dá. Ok. Nossa, ficou filé. Tô até pensando em fazer tatuagem colorida nesse braço direito, Nuno. Nunca gostei de tatuagem colorida. Não, eu também não, mas não tô mal, não. Não, tá da hora. Olha. Pô, eu gostei. Mas eu acho que é porque essas cores também são assim, um bocadinho mais mortas. Aquelas cores assim, mesmo, vivas, eu acho que não fica bem. Ah, entendi. Não, não, mas eu acho que o tatuador consegue fazer nessa cor. Não, não, eu não consigo, mas tô dizendo, eu não gosto mais de ver aquelas tatuagens com cor muito, aquelas laranjas assim, muito fortes e isso. É, então, aquarela, eu também não gosto. Mas, mano, essa daqui ficou muito certinha, olha. Ficou perfeito os detalhes aqui, ó. Nossa, eu gostei demais, eu acho que eu vou viciar nesse negócio agora aqui de ficar tatuando. Porque, ó, a da canela foi o primeiro teste, não ficou aquelas coisas. Aí a do Nuno já ficou nervosa e essa aqui também já ficou muito boa, ó. O único detalhe é que o braço você sente que ele tá prestado com uma cola, ó. É muito estranho. É diferente. Mas eu acho que se ela é com o tempo, vai assentar mais, não sei. É, eu não sei, porque é que, tipo, na verdade o negócio é muito duro. Acho que se fosse um papel mais mole seria melhor, porque o papel se adaptava à pele. Mas se ela não ficava assim tão rápido ou tão bem, não sei. Ah, eu não sei também, mas saiu muito rápido. O importante é que ficou massa, ó. Tipo, de longe assim a pessoa nem vê, a pessoa acha que você é tatuadão, assim, ó. Você passa andando aqui, ó. Todo mundo olha e fala, que isso, que tatuagem da hora. Eu queria fazer uma no pescoço, mano. Ah, é? Agora é complicado. O problema é que eu acho que a do pescoço tinha de ser mais num formato para pescoço. Ou então aquela mais pequena, porque senão no pescoço vai ficar... Sim, mas eu vi, ô Nuno, que tem uma um pouco menor aqui que dá para fazer, eu acho, no pescoço. Eu tinha notado que tinha uma um pouco menor. Cadê? Não é essa daqui, ó. Essa daqui é aquele negocinho de... Normalmente isso aqui é mais para mulher, né? E a tribalzona aqui é legal, mas, ó. Com o pescoço também. Ela está descolada, eu não sei. E no pescoço não sei se ficaria muito legal. Mas a do baixo você quer até dar, não sei. Qual? Essa última? É, dá para fazer. Mas eu vi que tinha uma um pouco menor aqui, só que eu tenho que achar ela agora. Você tem que ver onde ela está, só que eu não sei se também o tamanho vai dar, mas... Qualquer coisa dá para cortar a tatuagem e colocar, não sei. Ou dá para recortar alguma também. Dá para a gente cortar e colocar no pescoço. O que eu tenho medo é que quando corto, noto-se muito que foi cortada, tá sabendo? Não sei. Não, sim, mas aí, entendeu? Eu corto a caveira aqui, assim, ó, Nuno. Uhum. Ó, Nuno, corta a caveira aqui, ó. E pei. Aí eu coloco só aqui no pescoço, assim, ó. É capaz de ficar. Entendeu? É capaz de ficar bacana. Eu vou fazer isso. Eu vou caçar uma tesoura agora, então. Vou cortar certinho essa caveirona aqui, ou essa parte de baixo aqui. E vou colocar aqui no pescoço aqui, ó, para a gente ver como que fica. Peguei aqui a tesoura já. E agora eu vou recortar, cara, essa tatuagem aqui. Vou tirar um pedaço bacana dela. Não sei, a caveira ou aqui embaixo. Eu não sei qual, mas acho que esse aqui fica mais massa, né, se eu recortar aqui, ó. Relógio. É o relógio e a rosa. Vou recortar esse daqui, então, hein. Eu sou péssimo a cortar, portanto, isso ia ficar uma bosta. É, então eu vou cortar isso daqui certinho. Vou tentar cortar o máximo certinho que conseguir. Vou colocar ela no pescoço, torcer para que ela fique massa. Se ficar massa, eu vou mandar uma tatuagem no pescoço, que eu acho louco. Eu gosto. Não, mas no pescoço tem que ser o último sítio, mano. Como assim? Normalmente, tipo, imagina, lá em Portugal, o pessoal tatua o corpo todo. Mas só no fim, o pescoço é mesmo... Mais loucura. Acabou, imagina, se tu... Isto agora é só para nós, mas vai que um dia tu precisas ter um trabalho normal. Não dá, mano. O pescoço é... Lá em Portugal é complicado. É, isso aí que o Nuno falou é verdade. No Brasil, acho que boa parte dos países do mundo, o pessoal tem muito preconceito com tatuagem. Eu não sei porquê, acho que, tipo, já passou muito disso. É um negócio que eu acho muito errado. Primeiro, que todo preconceito é errado. Segundo, é só um desenho no corpo, não vai mudar o que eu sou, não vai mudar o que eu... Sei lá, mano. É diferente. Tem pessoas que tatuam, por exemplo, coisas ruins e tal, que apresentam coisas ruins. Mas quem tatua desenho só, a maioria são significados da vida. Todas as minhas têm um significado para mim, um significado da minha vida. E eu pensei muito para tatuar elas. Não saí fazendo por fazer. Mas eu acho muito errado esse preconceito que o pessoal tem. Mas eu também não acho mal, tipo, sair fazer por fazer. Porque o corpo é da pessoa. É, é óbvio. Se a pessoa gosta do desenho e quer fazer, beleza. Mas a maioria das pessoas que sempre fazem, tem algum significado para as pessoas, entende? As pessoas gostam muito daquilo, não ia fazer um negócio à toa. Mas esse preconceito aí é muito besta. Mas eu faço e não tenho medo, não. Eu saio fazendo mesmo. E eu tô sentindo que esse preconceito tá acabando aos poucos. Não, oi, tá melhor, tá melhor, tá melhor. Já foi muito pior, mas... Mas eu vou recortar certinho isso daqui, ó. Espera aí, antes eu vou arrancar essa parte aqui, ó. Isso daqui eu tenho que recar mais certinho, ó. Aí, ó, ficou bacana, ó. Não, tá bom, não se nota muito que foi cortado. Tá da hora. Tirar isso aqui, pronto. Só vai. Mas como é que tu vai fazer com amelhar o pescoço? Vai ter a cabeça dentro daqui? É, agora eu não sei como que eu vou fazer isso. Então esse é o desenho do pescoço, agora eu vou colocar ele aqui, ó. E a gente vai ver como que fica. Eu só não sei como eu vou colocar a cabeça, acho que eu vou ter que colocar a cabeça dentro da piscina. Vou ficar jogando água no pescoço. Não sei como eu vou fazer isso. Só vai fazer. É, só tem que fazer, só. Vou molhar de novo, como sempre, né, porque eu acho que é assim que é melhor. A gente dá uma molhada aqui, ó. Nossa, ela entortou louco, louco. Porque é pequena. É, pequena, aí ela entorta. Mas tá, foi aqui, ó. Nossa, agora lascou. Porque, ó, eu vou ter que colocar certinho no pescoço. Eu posso tentar ajudar, mano. Ó, vê se tá indo certo, aqui, ó. Calma. Mete assim mais fortinho, que acho que é mais fácil. Ó, tá indo certo? Não tá muito certo. E agora? Tá melhor. Assim? Só põe, só põe. Coloquei, meu Deus do céu, pera aí. Essa aí vai ser complicado. Isso vai ficar direito, não. Parece que já tá meio a sair. Será? Tá meio a sair já, sim. Ah, já tô sentindo que ela tá saindo, já. Já saiu tudo. O quê? Tá bom? Não é isso, a parte do... É isso que estás a mexer agora. Aqui? É, a parte dos ponteiros do relógio estragou. É? Ah, mas ficou bom. Não, tá bom, tá bom. Os ponteiros do relógio é que... O relógio tá estranho, porque não tem ponteiros. Tá tudo torto. Não, não, não. O relógio tá direito. Não tem mais os ponteiros no meio. Não dá pra ver as horas. É que eu não consigo ver. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali no espelho agora do banheiro pra gente ter a noção de como que ficou. Mas, cara, gostei muito, mano. Olha essa do braço e da canela. Ficou sensacional. A minha ficou uma bosta, já saiu. É, o Nuno já tirou a dele, porque a dele tava saindo muito rápido. Realmente são tatuagens de um dólar. São tatuagens baratas que você compra. Igual aquelas de figurinha. Então não é um negócio... Mas as pessoas ficaram bem. É. A minha ficou toda levantada aqui do lado e pronto. E começou a sair bem... Tipo, é mais pra testar, igual eu disse. Pra me ver como que vai ficar, pra me fazer um dia futuramente. Então eu vou lá no banheiro agora e vamos ver como ficou essa do pescoço, que eu não tenho a menor noção de como que ficou. Bom, galera, vocês já viram o resultado do negócio aqui. Eu estou aqui no banheiro do João e eu vou dar uma olhada a primeira vez no espelho pra ver como que ficou isso e ficou bacana a tatuagem no pescoço. Tô olhando pra baixo ainda, não vi ainda e tô tampando agora. Eu vou olhar agora pro espelho e vamos ver se ela ficou bacana mesmo. Caraca, mano. Dá um look. Ficou da hora, ó. Nossa, ficou muito da hora, velho. Gostei demais. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou ali ver a reação do João pra ver o que ele acha. Se ele curtiu e se eu devo fazer isso daqui mesmo. Ó, o seguinte, ele tá na live. Ele tá na live com o Edu ali, hein. Vou bem perguntar a vida. Isso é bom, hein. Isso é bom mesmo, hein. Mas dá uma olhada aqui. O que você acha? Ah, fica feio, mano. Não, mas, tipo, de longe você não vê, ó. Repara aqui de longe pra você ver, ó. Não, eu tô falando de você. Sério que você não gostou? Não ficou massa? Você tá parecendo o Emmy. Você não curtiu não, mano? Ah, sei lá. Eu não gosto muito de tatuagem. Você não gosta de tatuagem. Não, mas você acha que eu deveria fazer isso aqui? Acho que só na perna aqui não. Só na perna aqui não, mas no braço e no pescoço sim. Talvez. E eu gostei do resultado. Ficou massa. Bom, agora eu vou lá fora, ver se o Portuga tá lá. E eu vou mostrar pra ele pra ver o que ele acha também, cara. E aí, Gabriel? E aí, parceiro? E aí, Portuga? E aí, Rabicó? E aí, Rabicó? Tá nervoso, moleque. Gostou, né? Caraca, vocês nem viram. O que vocês acharam, Portuga? Nem viram. Ó. Top, hein, moleque? Tô pensando em fazer. Na realidade, fazer no pescoço, na canela, no braço. Mas você não vai tatuar no cachorro igual você tatuando o braço? Não, vou tatuar agora o Portuga. Ah, agora eu gostei. Vai ficar bonito. Ó, no pescoço eu não apoio não, mas ó, ficou nervoso no braço, mano. Você sabe por que você não apoia no pescoço? Sei lá, mano. O pescoço ficou meio estranho. É, ficou meio estranho, mano. E eu gostei, mano. Ficou massa. Ó. Eu acho que eu vou fazer mesmo, porque quando chegar no Brasil eu vou fazer na canela e fechar o outro braço. Primeiro eu vou fechar o braço esquerdo, depois eu fecho o outro. O maluco doido mesmo. O que você achou, Gabriel? Tem uma aqui, ó. Tô com vontade de fechar esse braço também. É, então. Não, o antebraço. Mas de verdade tá aqui, ó. Quero fechar esse braço primeiro, aí depois eu vou deixar esse braço aqui real. Mas negócio de cor, sabia, Gabriel, que eu não gostava de fazer tatuagem de cor? Você gostava de preta? É, eu particularmente gosto nos outros. Depois de ver isso daqui, eu gostei de cor, ó. Ficou massa. Mas tem que ser um cara que domina. É, tem que ser um cara bom. Tem que ser um cara bom. Porque tem muita tatuagem que... Que os cara peida. Não, fica bom no dia. Passa uma semana, tatuagem já começa a ficar sem curta, ligado? É, isso é verdade. Mas eu gostei bastante. Também. Aprovado, Rabicó? Você vai fazer uma testa também, Rabicó? Eu não. Quem vai fazer é você, parceiro. Por que você não faz uma testando depois? Ah, não, você é maluco. Igual que eu fiz aqui, ó. Na testa? Não. Ah, testando. Ah, tá. Ah, eu faço. Então, pra você ver como que fica. Eu quero fechar uma teta. Aprovado, Portuga? Da hora. Aprovado, Gabriel? Com certeza. Então eu vou fazer elas no Brasil. No pescoço que não. Tá, no pescoço eu não vou fazer então agora. Mas eu vou fazer um dia. Mas pessoal, esse basicamente foi o vídeo, né? Eu queria fazer um teste pra ver como ficariam as tatuagens em mim. Nesses lugares que eu sempre quis fazer. Os braços, eu sempre quero fechar os dois braços. Óbvio que eu quero fechar os dois braços. No pescoço eu sempre quis fazer porque eu acho muito massa. Mas é aquilo que o Nuno disse, que todo mundo disse. Realmente no Brasil o povo tem muito preconceito em relação a tatuagens. Então fazer no pescoço é complicado, que é um lugar muito à mostra. Nos braços ainda você consegue esconder com uma camisa social. Mas no pescoço é complicado, que no Brasil eles tem muito, mas muito preconceito. Então, hashtag, não preconceito contra tatuagens, mano. Porque tatuagem não é nada de mais. É apenas um desenho no seu corpo. Mas esse é basicamente o vídeo. Lembrando, galera. Não tô incentivando ninguém a fazer tatuagens, mano. Tatuagens são pra ser feitas apenas para maiores de 18 anos, sim. Ou com autorização dos seus pais. E pensa muito bem, se você tiver autorização dos seus pais, se você tiver mais 18. Porque tatuagem é um negócio sério. Nunca sai do corpo. E o tratamento pra tirar do corpo é muito caro. Então, é, realmente não vale a pena. Então pensa muito bem. Eu demorei anos e anos pra decidir as tatuagens que eu ia fazer. Pra decidir se eu ia fazer. Então pensem muito bem. É sério. É coisa séria. Tatuagem é coisa séria. Demorou? Mas galera, esse basicamente foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Deixem um like aí. Demorou? Lembrando que a minha página no Facebook, onde eu tô fazendo lives quase todos os dias. Tá aí na descrição. Então curtam a página lá. Vão bater muitos likes na página. Que eu vou tentar fazer uns sorteios lá também. De alguns jogos, de algumas coisas. Então curtam a página pra vocês ficarem ligados, beleza? E manda pro amiguinho aí também. Demorou? E eu vou indo nessa. Beijos. Amo vocês. Não se esquece de deixar o like no vídeo. Valeu. Falou. E fui.